Ando devagar Que pouco eu sei, nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir E é preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir E é preciso a chuva para florir É preciso paz para pra poder sorrir É preciso a chuva para florir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós compõe a sua própria história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir E é preciso a chuva para florir Ando devagar porque já tive pressa E levo esse sorriso porque eu já chorei demais Como um velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Que estrada eu sou Obrigado 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 Obrigado